Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Tony Hawk Pro Skater 4 Eu tô aqui botando os pontinhos do Shady Musk Não, do Shady Musk, é isso Que são dois personagens que eu vou estar fazendo nesse episódio Que são os dois da fase de Londres Que é o Shady Musk e o Bemmajera Eu podia ter feito do Bemmajera antes, né Porque eu tava usando ele Mas alguma coisa aconteceu que eu não fiz Então eu vou trocar aqui as habilidades dele também Especiais no caso Ok, tudo feito, tudo lindo Agora direitinho, ajeitei os especiais dele Porque agora eu tenho quase certeza que o negócio dele tem alguma parada pra fazer disso Usando um especial de Grind Eu tenho quase certeza Então vamos lá É, cadê? Tem aqui um Six Core Vamos fazer esse Six Core logo Opa Tá bom Foi Eu quase dei muito mole ali Quando eu fui fazer Quando eu fui na rampa Ainda bem que eu apertei R2 a tempo Twisted Core 500 mil Ok Vamos lá Bora, 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 bora Ah, achei que ia dar mais pontos Ok, tudo bem Acontece Que isso Que vacilo Muito ruim quando acontece isso Ok, vou ganhar aqui Bastante pontinho Foi, não foi Que isso Pra mim eu tava Crente, crente que ia ir Ah, falta 20 mil Foi Ok É Eu não faço ideia de onde é que fica o negócio de profissional dele Opa Que pouso merda, hein Mas pelo visto não é pra cá Tem outro lugarzinho aqui em cima Que pode ser que esteja Ah, tá Achei que tinha um grade ali Mas não tem um grade Ah, aqui mesmo Só que eu passei direto Ok Mas já vi que Onde é que é, né Então isso é bom Achei que tinha um grade no fio vermelho Errei o bagulho Tá bom Bora, bora Filho É pra qual direção É pra cá, né Eu errei o Errei a manobra Aqui, descida Ih, caramba Opa Acho que fiz, né Aê, fiz Completinho Bonitinho Agora Agora É a hora De achar os outros negócios de pontuação Porque tem o que Tem mais dois Ah, ali, pô Na minha cara Pior que eu passei por aqui várias vezes E não sei por que Não vi Tá bom Vamos lá Tudo pronto Tudo lindo Já não dá pra fazer duas manobras Manobras ali É, é, é É foda Que em certo momento Eu tento fazer Ah, tive uma ideia boa De fazer uma manobra Legal O que que foi isso? Tá bom Vamos, vamos Vamos começar daqui logo Então Que aí aqui, ó Tem vários Vários gaps Ah, perdi o ponto Mas tudo bem Foi bastante ponto Ok, agora é Tentar Ah, merda Eu tava vendendo aquele Pra caramba Foi, foi Agora tem mais um Em algum lugar Aqui Porra, é difícil mesmo Acertar essa manobra, hein Ali Uberscore Quanto é? 750 mil Ó, vamos Errei o combo Ok, até o guarda Tranquilo Mano, ficar esse tempo todo Tanta maneira É impossível Opa Ó, agora Agora eu vou conseguir Ah, meu Deus Perdeu o combo Tá, eu quase perdi o combo Fiquei com medo E desisti Uh, acertei isso Tá, nem Deu muito ponto Mas Tá, aqui eu errei Isso, aí foi triste Mas tudo bem Só falta pouquinha coisa Pra fazer Fazer um combo De 100 mil E já acabou Foi, 100 mil Aê Acho que agora Tá terminado Na fase, né Isso Agora só falta O Objetivo Especial O objetivo Profissional Do Ben Magera Ok, vamos lá Ver Qual é Onde é que tá Será que tá ali Em cima também Não, eles foram Um pouco mais Ah, não É aqui Tá bom Tem que fazer o que Ah, tem quatro janelas Ah, tá Entendi Eu vi que tem uma ali Tá, não sei onde é que tá a outra não Mas tem quatro janelas que eu preciso quebrar em um minuto E eu errei E eu errei A direção do grande Talvez que vim De cá pra cá Eu pulei por cima da janela Eu acho que eu teria que vir dessa direção Eu acho que eu teria que vir dessa direção, né E nem sei É que a primeira vez é meio que um estudo de campo Tá, essa aqui é fácil Tem uma outra ali no final também Tá, tranquilo Acho que eu entendi Tá, pelo menos eu sei onde é que estão as quatro Só falta... É, não é algo muito difícil não Acho que nessa vez aqui agora Acho que só tem uma aqui Um pouco mais difícil Nossa senhora Dessa vez Dessa vez Vou fazer merda Cadê eu tenho mais uma chance A gente ficar meio que sem tempo pra fazer as outras paradas Aí, quebrei Tá, essa aqui é Tranquilo e D Agora eu vou Vou lá de cima lá Que aí Essa aqui já é De novo Pulei por cima Ai meu Deus do céu Agora eu tô ficando nervoso Não É, perdi Como agora eu já sei a maneira fácil de fazer a outra Eu vou tentar fazer essa aqui primeiro Como agora eu já tô mais familiarizado em como fazer aquela ali A mais difícil Tô na água que você tá aberto mais rápido Ok Nossa, errei muito Ainda tem tempo Aê, consegui Tudo certo então No próximo episódio vou estar indo pra fase Shipyard Que é a penúltima fase Que eu vou estar completando os desafios profissionais Então até o próximo episódio É mais E aí E aí E aí E aí